Eu tive que ir lá pra matar minha tristeza, viver a vida com certeza, porque parado não posso ficar, eu tive que ir lá pra matar minha tristeza, viver a vida com certeza, porque parado não posso ficar, eu tive que ir, eu tive que ir lá, porque parado não posso ficar, eu tive que ir, eu tive que ir lá. Começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UxTV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Junto com o crescimento dos mercados e das indústrias, também cresce a necessidade de profissionais competentes. Os cursos de tecnologia com duração um pouco reduzida abrem muitas possibilidades. É sobre esses cursos que nós vamos conversar no programa de hoje. Se você nos acompanha ao vivo, você pode participar. Quem das dicas é o Ricardo. Marcos, o pessoal de casa pode participar pelo nosso Twitter, no arroba UxTV e pelo nosso facebook.com.br UxTV. Aproveitar o programa de hoje pra tirar algumas dúvidas, se tem alguma dúvida em relação aos cursos superiores em tecnologias da Ux. Hoje é o dia, então, pra tirar aqui comigo e aproveitar esses especialistas que a gente tem no programa. Vamos começar com a seguinte pergunta. Da onde surge a necessidade desses cursos de tecnologia? A necessidade está gritante em toda a sociedade. As empresas reclamam que falta profissional, profissional qualificado. E, na verdade, nós temos vários tipos de profissionais, vários níveis de profissionais e o programa de formação tecnológica da Ux veio justamente para reforçar qual é o lugar que nós temos de um bacharel, por exemplo, nas áreas da ciência, ciência, ciência e tecnologia, o lugar de um engenheiro, de um tecnólogo, de um técnico. Mas, muitas vezes, uma empresa contrata um engenheiro e ele está fazendo o que um tecnólogo poderia fazer. Então, poderíamos dizer que a aplicabilidade é papel do tecnólogo. É, é voltado para o fazer. Na realidade, no Brasil, nós temos três tipos de graduação. A graduação que forma o bacharelado, que tem o objetivo de dar uma formação generalista, exemplo do curso de administração. Então, os cursos de licenciatura, que formam o licenciado, preparar aquele profissional para licionar no ensino médio e no ensino fundamental. E a tecnologia, que é um curso que tem o objetivo de dar uma formação técnico-científico com foco no mercado de trabalho. Conta para nós um pouco como é que foi, então, essa tua experiência nesse curso de tecnologia aqui da Ux. É, o curso de tecnologia, eu ingressei em 2003. Antes, eu tinha feito matemática, um ano e meio de matemática. E, depois de uns dois... Lá em 2007, na aula de redes da professora, que está aqui, eu conheci o meu sócio atual, o Ederson. E daí que a gente também se desenvolveu como empresa. O tecnólogo é mais focado, mais direcionado. Cabe a você entender desse processo ao longo do curso e buscar um entendimento da especialização que está estudando. Mas, de fato, ele é mais concentrado nas suas atividades. Rolando, todos os cursos, eles têm a mesma duração ou varia conforme a área? Varia conforme a área. Desde 1.600 horas até 2.400 e alguns mais ainda. Depende muito da área. O curso começou em março de 2012. Eu entrei na coordenação em março deste ano. Então, eu sou novata na coordenação do curso. Mas, estou muito feliz no momento de estar coordenando. Sabe que conversávamos essa tarde sobre... Não dava a impressão de ser um curso de tecnólogo, de tecnologia ou de gastronomia. Conta para nós como é que é o dia a dia lá. Primeiro, o curso tem uma duração curta, de dois anos e meio. Em média, a grade curricular, em média, 50% das disciplina são práticas que ocorrem na escola de gastronomia, lá em Flores da Cunha. E as disciplinas práticas acontecem aqui na cidade universitária, em Caxias. Mas a de gastronomia é espetacular, né? É uma das melhores da região. Cada um tem sua bancada. O professor tem a bancada na frente. Visualiza durante todo o preparo que o professor faz. Tem acompanhamento. Ele tem microfone. Tem TV em cada bancada. Tem sua TV. Tu pode visualizar. E é muito bom o curso. Totalmente prático. As aulas têm total aproveitamento. Eu tive a oportunidade agora... A gente teve a Feira das Profissões, alguns dias atrás. E eu estava conversando com o pessoal, mostrando o que era o curso de gastronomia. As pessoas têm uma ideia errada. A gastronomia está ligada à comida. Mas o curso de gastronomia da Ux é muito mais do que isso. Por quê? Porque 50% a gente tem a parte prática e tem a teórica. O que isso vai te proporcionar? Tu vai ter uma base. Tu vai construir toda uma parte que tu vai ter para te empreender o teu negócio. Então, a gastronomia é muito mais do que fazer comida. Tu vai ter um campo amplo para te trabalhar. Tu vai trabalhar em um hotel, em um restaurante, a parte de aviação, a parte de navio. Então, assim, é bem grande o campo. Ah, mas eu não quero trabalhar nisso. Eu quero empreender o meu negócio. Tu vai ter... Aí o pessoal pergunta. Vocês têm gestão ambiental lá na grade de gastronomia. Por que isso? Bom, eu tenho que aprender a lidar com meus resíduos. Claro. Ah, eu tenho a parte de fundamentos de economia. Opa, economia na gastronomia? Sim, eu tenho que saber montar o preço do meu prato. Então, assim, o curso, ele te dá toda essa estrutura, a parte de marketing, a parte de gestão de pessoas, para que tu tenha condições de fazer todo esse gerenciamento, toda essa gestão do negócio. Claro. Não adianta ser só um cozinheiro, saber cozinhar, ter essa parte e não ter essa parte do gerenciamento. Você já direcionou seus estudos ou não? Ah, estou... A gente está... Estou vendo ainda o que eu vou fazer, mas a ideia... O que apetece mais? A ideia é, depois, é empreender mesmo. Eu vou apresentar o que as pessoas podem fazer com tecnologia em gestão da qualidade. Tenho a honra de ter aqui do meu lado um ex-aluno, nosso egressa, que é o Selmar, também dono de empresa. E, complementando uma fala que o senhor Rolando comentou antes, acho que é importante a gente salientar que nós temos vários casos dentro dos nossos cursos que são bastante elementares. Nós temos alunos que são do curso das engenharias que fazem o tecnólogo por ser uma gradação mais curta. Então, nós temos situações em que o aluno, às vezes, vai demorar sete anos para se formar, ou oito, ele vem para a tecnologia, ele faz em dois anos e meio, automaticamente depois ele pode aproveitar essas disciplinas, volta para a engenharia, ele se forma como tecnólogo e depois ele pode continuar... Ah, ele aproveita todas as disciplinas. Aproveita as disciplinas, né? Nosso curso é um curso relativamente novo, ele surgiu em 2011, em 2013 a gente foi auditado pelo MEC, né? E ficamos com o conceito 4 no quesito ali de qualidade. Com a vinda das empresas multinacionais de fora do país para cá, eu acredito que a ideia de trabalhar em qualidade mudou bastante o conceito. O conceito antigo que nós tínhamos aqui no Brasil, hoje com as multinacionais, elas trazem vários conceitos de como implementar ISO 9000, ISO 14, a OSAS, 18000, né? E também na questão de como tu gerenciar uma empresa. Eu, por ter empresa, aproveito muita coisa em função do curso de tecnologia. É verdade, sim, é um curso de curta duração, mas ele, falando em indústria, ele é um curso que te proporciona conhecer o processo do início ao fim dentro da indústria. Eu convido vocês que estão aqui no estúdio e vocês que estão em casa também para acompanhar uma reportagem que nossa equipe produziu sobre o curso de tecnólogo em automação. Com o crescimento do Brasil, os cursos de tecnologia são uma tendência no país. A Universidade de Caxias do Sul oferece cursos nessa área há 40 anos. Mesmo assim, a Serra Gaúcha ainda sofre com a falta de tecnólogos, principalmente na área de automação. Dentro da Serra Gaúcha, a gente vai precisar e está precisando de tecnólogos porque tem muitas indústrias onde ainda os processos são manuais e precisam ser automatizados. Para isso que os tecnólogos dentro da Universidade de Caxias são formados e os engenheiros também. Além de se formar em um menor período de tempo, o tecnólogo tem como característica um maior conhecimento das questões práticas. Dentro dos cursos tecnólogos, alguns professores fazem bastante apelo a que o aluno faça a parte prática. Porque o tecnólogo tem que trabalhar com a parte prática. O engenheiro trabalha um pouco mais com projetos e o tecnólogo trabalha mais na parte prática. Mas mesmo assim, os dois têm a capacidade de projetar. Na disciplina de Controle Digital 2, o trabalho final proposto aos alunos foi o desenvolvimento de um carro seguidor de linha. Com a atividade, os estudantes puderam aplicar diversos conceitos aprendidos em sala de aula. O objetivo foi que os alunos aplicassem a teoria em uma parte prática. O trabalho foi basicamente desenvolver o controlador e também a parte mecânica do carro. E basicamente o objetivo do carro é seguir uma linha, uma linha preta, um percurso. Os alunos ali vão ter que trabalhar na parte da construção mecânica, na parte de desenvolvimento desenvolvimento de drivers para motores de corrente contínua, na parte de sensores também. Então, basicamente, os alunos aplicaram o que eles tinham aprendido nessa disciplina. Gostaria de comentar do curso de automação industrial que ele já é um curso que existe na universidade há 22 anos. Já tem uma trajetória bem longa aí nas atividades, né? E sempre tivemos um número de ingressantes bem razoável, certo? Complementando até o que os alunos queriam colocar, a questão da empreendedorismo, no caso, eu sou um exemplo porque eu sou formada em tecnólogo em automação industrial. E hoje sou professora e coordenadora do curso. Então, a gente não tem só o caminho de empresas para seguir ou de empreendedorismos, né? A gente tem outros caminhos também, como ser professora da instituição, né? Claro. Desse lado. Gostaria de passar a palavra para o Bruno, que é um formando nosso, que já tem uma expectativa diferente com relação a essa formação. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa noite a todos. Quais são, então, as tuas expectativas e teus objetivos com esse curso de tecnologia? No meu caso, iniciei na UPS, no curso de engenharia. Só que aí, como foi comentado, né? Devido ao tempo, seis, sete, oito anos, ia demorar para ter um retorno. O que eu fiz? Eu troquei para o curso de tecnólogo, com a menor duração, para mim ter um retorno mais rápido. Falando um pouco do curso, eu curso ele porque a área de Caxias do Sul é muito ampla nessa parte, né? Muitas empresas de automação, fábricas metalúrgicas e tem um mercado muito amplo. Também esse mercado te possibilita ser empreendedor, né? Então, no meu caso, eu vou me formar agora já no próximo semestre. Ainda estou pensando se vou fazer uma pós-graduação ou se vou continuar no curso de engenharia depois, né? O curso tem uma história interessante até para contar. Eles, inicialmente, ele veio do curso de secretário executivo bilíngue. Na verdade, ele existe na instituição há 40 anos. Esse ano completa 40 anos. E, em 2010, nós fizemos um estudo e verificamos realmente que o profissional que precisava para a nossa região era o de tecnologia. Até porque nosso polo aqui é metal mecânico, o número de empresas na área de serviços, de comércio, indústria. E essa profissional é preparada para assessorar em qualquer uma dessas áreas. Eu comecei na UCS em 2010, me formei esse ano. Então, foram três anos de curso. Estou muito feliz, realizada com essa formação. Atualmente, eu trabalho na área. E acredito que essa profissão tem só a crescer no mercado de trabalho. Boa noite. Meu nome é Josiane. Josiane, a colocação no mercado, como a coordenadora falou, é muito mais rápida para você estar sendo assim? Com certeza, porque nós temos colegas que já estão na UCS há 7, 8 anos, do bacharelado, e ainda não estão bem colocadas no mercado. Eu, por exemplo, sou assessora da diretoria técnica da Unimed, estou bem colocada no mercado. Claro que, para isso, precisei ter foco e buscar realmente o que eu queria. Existe alguma regra que você precisa pegar um mínimo de disciplinas? Nós temos algumas diretrizes, no mínimo três disciplinas, mas depende muito do fôlego do nosso aluno. Não dá para... seria ótimo se nós conseguíssemos só estudantes nos nossos cursos e que permita fazer por bloco. Bem, Dan. Sempre um prazer estar aqui, Marcos. Vamos mostrar o teu CD aqui. Sim, o CD a gente lançou uns três, quatro meses atrás, na Casa de Cultura, meu segundo CD. Muito Além da Paz é o nome. E estou naquele trabalho de divulgação, música independente, saiu como é, então, usando muita internet e os meios que nos cabem para divulgar esse trabalho. Rede Olhar faz um rápido intervalo. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti e do Juliano Moreira. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti e do Juliano Moreira. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti e do Juliano Moreira. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti e do Juliano Moreira. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti e do Juliano Moreira. Se você participa agora ouviu, você pode participar da nossa conversa. Quem dá as indicações é o Ricardo. Bem nas redes sociais eu vou estar postando depois a receita que o chefe Christian preparou para a gente hoje. O que você preparou hoje, Christian? A ideia da gente é sempre facilitar o pessoal que está em casa, receitas simples, porém receitas boas, saborosas. Não vamos nunca desmerecer por ser uma coisa mais simples, porque ela pode ser uma bela guarnição para uma receita mais pomposa, certo? É uma receita de uma rapadorinha de amendoim simples, só que o pessoal come ela bastante no restaurante. Então a gente vai passar e o pessoal pergunta qual é a vantagem de eu assistir o programa e ver a receita, se ela vai estar postada daqui a pouquinho. A gente vai dar algumas dicas que não estão lá. Um segredo. É aquele toque do chefe, aquele segredinho do restaurante. Marquinhos, são três ingredientes simples aqui nessa receita. Amendoim torrado, descascado. A famosa bolacha Maria, tá? E duas caixinhas de leite condensado, qualquer marca. A gente aqui fechou essa parte porque é do gosto de cada um. O que vai acontecer? Os detalhes dessa receita para o pessoal não achar que é tão fácil quanto parece também. A gente vai triturar tanto o amendoim quanto a bolacha no processador ou no liquidificador, certo? Detalhe, a gente vai começar pela bolacha. Então o que vai acontecer? Para a gente triturar essa bolacha, a gente tem que deixar ela mais ou menos nessa consistência. Vai ser mais ou menos um farelo, um pó dessa mesma bolacha. Isso então triturado vai acabar resultando nesse procedimento aqui. Logo depois a gente vai triturar o amendoim. Qual que é o detalhe do amendoim, Marquinhos? Se colocar o amendoim no liquidificador, o que vai acontecer? Ele vai bater, vai aquecer, vai soltar aquele óleo. Então o que o pessoal vai fazer? Qual é a dica? Vamos simular aqui que a gente vai colocar esse amendoim no liquidificador, certo? Então a gente colocou ele no liquidificador. O que a gente vai fazer? Como a gente já tem a bolacha em farelo, a gente vai acrescentar um pouquinho desse farelo da bolacha para triturar junto, para evitar que ele solte aquele líquido, aquele óleo e que triture bem. Então a gente vai resultar nesses dois pós aqui. De bolacha e de amendoim. Feito isso, Marquinhos, juntamos os dois, coloca-se numa outra travessa. E o que se faz? Simplesmente se coloca o leite condensado. A gente vai trabalhar com uma massa de pão. Joga numa travessa essa massa pronta. Vai resultar nessa bela rapadura interiça. O pessoal pede, ah, mas que lisinha. Pega a colher em casa, o que vai fazer? Passa a colher por cima, que ela vai ficar bem lisinha. Depois é só cortar, Marquinhos, e servir. Eu vou servir para o pessoal. Que é o que tu vai fazer agora, né? Com certeza, absoluto. Então tá. É bem simples, Marquinhos. Já deve estar com o Rica na rede social, tá? Depois isso vai para a geladeira, forno? No que fez e colocou na travessa, onde quiser, uma urinha na geladeira, como diz a receita, que o Rica daqui a pouquinho vai largar. Esperou lá dar uma refrescadinha, corta e cega. Não se trata de dizer que um curso tem desvantagens e outro mais vantagens do que outro. Na verdade, todos os cursos são importantes e isso se complementa. Primeiro, pensa qual é o perfil do profissional que queremos formar, quais as habilidades e competências que ele deve absorver para a formação dele naquela área. Então, o plano de execução curricular, ou a grade curricular, como é conhecida para os alunos, ela é formada por disciplinas de formação básica, formação geral, que tem algumas disciplinas que são comuns a todos os alunos na universidade, que é um número bem reduzido, uma formação básica que dá a ideia dessa, por exemplo, a fundamentação em economia, a fundamentação em administração para dar essa visão de mercado e as disciplinas de formação própria da profissão, que tem esse objetivo de focar naquela área e dar esse viés mais técnico-científico que ele já possa aplicar na prática. O nosso curso é um curso bastante antigo, foi um dos primeiros tecnólogos da universidade, já passou por nomes como processamento de dados, análise de desenvolvimento de software e agora análise de desenvolvimento de sistemas. Ele é um curso extremamente focado, onde o aluno que entra no curso tem dois focos. Ele aprende a desenvolver sistemas softwares, que são os programas de computadores, e aprende a programar. Então, ele aprende a programar sistemas para web, sistemas para celular, sistemas para tablet, todo tipo de sistema. Eu já estava há 16 anos no mercado e empregado, ou seja, não tenho do que reclamar. Mas, ou seja, quando eu descobri que tinha coisa, eu disse, por que não fazer? A gente sempre consegue o quê? Experiências aprimoramento. Então, isso a gente consegue na universidade, porque mesmo sendo quem trabalha com informática, tem que ter um pouco autodidata. Mas, muitas vezes, a gente sendo autodidata, alguma coisinha a gente deixa escapar. Eu ministro aula no curso de produção industrial de plásticos, que é tecnologia em polímeros. Plásticos porque não é só plástico, mas polímeros é um termo muito técnico e muitas das vezes o pessoal no mercado não conhece. Então, é um curso de curta duração também, como tecnologia, dois anos e meio, tende a atender exatamente aquilo que o professor Rolando mencionou, um nicho de mercado que o engenheiro não pega e nem o técnico de nível médio consegue atender. O curso de moda foi um dos primeiros do país, já tem 23 anos, na região sul do país, ele foi o primeiro e veio atender uma demanda de um mercado crescente, precisando se qualificar. E o curso de tecnólogo, além de ter essa curta duração, que tu pode praticar e partir para o mercado de trabalho rápido, ele te dá uma bagagem, no caso do design, que é muito igual ao curso de graduação, por exemplo. Todos esses cursos que nós temos, que é processos gerenciais, gestão financeira, negócios imobiliários também, tiveram conceito 4 no MEC, foram todos avaliados pelo MEC em 2012, e 13, e no Enard de 2012 nós tivemos, desses seis cursos de tecnologia, três conceitos 5, dois conceitos 4 e um não tinha o Enard naquele ano. E aí a gente não emplacou mais uma nota boa. O curso de estética na universidade, ele tem, está no segundo semestre, então ele iniciou esse ano, é um curso que surgiu com uma necessidade dos profissionais da área da beleza se qualificarem para a atuação profissional. Porque existiam somente cursos de aprimoramento, cursos rápidos, que qualquer profissional ou qualquer pessoa que tivesse interesse em atuar na área da estética poderiam fazer. Então, com isso, o mercado começou a perceber que era necessário qualificar esse profissional que fosse trabalhar com a beleza. Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima. Obrigado você de casa. Deixa pra lá De que nada adianta esse papo de agora não dá Eu te quero é agora e não posso e não vou te esperar Esse papo de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudades de mim como eu tô de você Pode crer Essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você O que quero é te ver Dando votas no mundo Dando votas no mundo indo atrás de você Sabe o quê? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu De que nada adianta esse papo de agora não dá Eu te quero é agora e não posso e não vou te esperar Esse papo de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver